Boa noite, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu lar e na sua família nesta noite. Eu estava lá embaixo fazendo a minha janta e senti uma necessidade muito grande de vir aqui nesse horário. Já está avançado o horário, porque eu sempre costumo postar vídeo às 7 horas, mas como eu falei com vocês, algo me tocou e eu senti a necessidade de vir gravar esse vídeo pra você que está aí do outro lado. Eu vim aqui somente pra te dizer que o Senhor Deus estará ao seu lado. Independente da situação que você esteja passando, eu não sei qual é, não sei o que você está passando no seu lar, na sua família, no seu trabalho, nas suas empresas, eu não sei. Mas eu vim somente pra te dizer que o Deus da providência vai entrar com a grande solução sobre a tua vida. Basta somente você crer que a vitória do Senhor vai chegar sobre ti. Não te desanimes, não. Não fique aflito o teu coração. Descansa no Senhor. Descansa porque o choro pode durar uma noite, mas toda alegria ela vem pela manhã. E eu senti hoje de vir falar isso pra você que está aí do outro lado. Talvez você está num momento difícil. Está passando uma peleja, uma aprovação com seu filho, sua filha, seu esposo. Não sei. Mas que você possa receber essa palavra vinda diretamente do Senhor. Pra que assim você possa crer que a vitória de Deus é grande sobre a sua vida. E quantos inscritos meus, às vezes, eles vão ali, deixam nos comentários ali, pedem. Às vezes eu posto lá na comunidade algo da parte do Senhor. E eles pedem, gente, oração pela família, pelo lar. E eu determino nesta noite que toda barreira, toda muralha, todo impedimento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, vai ser quebrada em nome do Senhor Jesus. E nada vai impedir a tua vitória. Você crê? Você crê que a vitória sua vai ser tão grande? Tão grande? Que muitos verão e vão dizer o que aconteceu. E você vai dizer foi o Senhor Deus. Que me deu a minha vitória. Que você possa ficar hoje com essa palavra. Nesta noite, sei gente que já tá tarde. Mas eu tinha que vir aqui falar com você sobre o que Deus tem a fazer na tua vida. Não desista. Não desista, por mais que esteja difícil. Por mais que esteja difícil, a luta esteja grande. Que tudo pareça que não vai dar certo. Aí é que você vai ter que crer que Deus está trabalhando. E às vezes o Senhor, Ele trabalha no silêncio. No silêncio, o silêncio de Deus. Deus está trabalhando por você. Não desanime. Não aquiete. Somente confia no Senhor. Que a vitória sobre a tua vida vai ser grande. Grande. Se tu tá passando por dificuldade. Tribulação. Coração aflito. Desanimado. Não turbe o vosso coração. O Senhor Deus lhe trará uma grande vitória. Aquieta. Somente calma, meus amores. Calma. Eu sei que vocês estão acostumados a ver aí, né? Vídeo de sabão. Vídeo de receitas, dicas. Mas eu precisava vir nesta noite. Falar pra você que tá aí do outro lado. Que talvez tenha chorado tanto, tanto, tanto. E as suas lágrimas só o Senhor Deus entende. E eu vim somente pra te dizer. Que a vitória na tua vida está perto. Continua. Batalha, batalha. Mesmo que seja com pouca força. Mas sua vitória vai chegar. Sua vitória vai chegar. Creia. Tenha fé. Perseverança. Creia que o Senhor Deus é o Deus da providência. Ele não desampara. Nunca vi um justo desamparado. Porque o Senhor Deus não desampara. Vai ser assim na tua vida. E muitos, muitos vão ter que ver. Muitos que não acreditaram. Que você iria vencer. Vão ter que ver. E dizer verdadeiramente. Ele ou ela. Tem um Deus na sua vida. Que nós possamos orar nesta noite. Determinando a vitória. E você pode determinar a vitória sobre o teu lar. Não fique esperando por um, por outro, não. Você é mais que vencedor. As tuas mãos são ungidas. Você toca e unge, ora, abençoa. E você vai ver que a vitória é certa. Nós possamos orar nesta noite em nome do Senhor Jesus. Oramos. Senhor. Que o Senhor possa abençoar este lar, Senhor. Aonde essa oração estiver entrando. Que as tuas mãos ungidas, Deus, seja sobre este lar. Sobre esta família. Sobre este problema. Eu não sei qual é. Mas tu és o Deus que sabe de tudo. Que o Senhor possa entrar com a cura, a libertação. Com o milagre, Deus, sobre este lar. Que a tua vitória, Senhor, seja derramada. Que o Senhor possa, Senhor, adentrar a cada lar, a cada família. Abençoando grandemente. Resolvendo todo o problema, toda a situação, todo o embaraço. E dando a vitória sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que está aí do outro lado, precisando de uma vitória. Em nome do Senhor Jesus. A vitória é sua.